Segunda edição, apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul. Olá, boa noite. A safra de arroz do Rio Grande do Sul deve superar 8 milhões de toneladas este ano. Hoje foi feita a abertura oficial da colheita no Estado, que responde por 75% da produção nacional do grão. Pesquisa e tecnologia colocam o cereal gaúcho em destaque no cenário mundial e são as atrações desta edição do evento. Tecnologia no campo não é só ter um trator com GPS e piloto automático. O grandalhão até ajuda, e bastante, mas a grande jogada mesmo é levar a sustentabilidade para a lavoura. A principal ideia difundida pelo IRGA é a rotação de cultura, quando mais de um alimento é cultivado no mesmo espaço. O assunto foi um dos temas da 27ª abertura oficial da colheita do arroz. A lavoura, do ponto de vista sustentável, menor pressão de pragas e doenças, tem dados gerais do IRGA e da extensão rural, que tem incrementado cerca de 11% a produtividade da cultura do arroz em rotação. 26% das áreas cultivadas de arroz no Estado já seguem essa lógica há 10 anos. Além de grãos mais nutritivos, a produtividade nas lavouras aumentou em 50%. A pesquisa tem demonstrado, ela tem dado condição dos produtores em produzir mais na mesma área. Eu vejo que isso é algo que nós, enquanto produtores gaúchos, temos demonstrado para o mundo. Mas para este produtor do Vale do Rio Pardo, falta assistência no campo, e não vontade de fazer diferente. Nós não temos quem nos acompanha lá fora, na parte do pequeno que eu estou falando, do grande eu não sei como é que é, né? Mas eu acho que falta trabalho a campo, não tem quem vá lá te ajudar. Nós somos autodidatas na lavoura de grão. A expectativa este ano é que a safra do arroz chegue a 8 milhões e 400 mil toneladas. Multa de 50 mil reais sem perda de mandos de campo. Essa foi a punição aplicada ao Inter pelo Tribunal de Justiça Desportiva por causa daquela briga de torcedores no jogo com o Veranópolis, disputado no dia 29 de janeiro no estádio Antônio Davi Farina. Os auditores do TJD também puniram as torcidas organizadas Guarda Popular e Camisa 12. Ambas ficam suspensas por um ano de competições promovidas pela Federação Gaúcha de Futebol. Segundo o advogado do Internacional, o clube agora vai estudar a melhor forma de cumprir a proibição às organizadas. Ele afirmou que a direção já adota medidas para identificar torcedores problemáticos. Sempre que há algum problema, isso é feito no Internacional, o Internacional tem um CCO que vocês já devem conhecer, que fica lá na parte superior do Internacional. Você só opera em parceria com a Polícia Civil, com o Ministério Público, com a Brigada Militar, com os bombeiros, etc. A dificuldade é quando o jogo é fora. O Internacional é fazendo um esforço muito grande no sentido de ter tecnologia para fazer isso. Isso não se faz com o olho, se faz com equipamentos modernos de tecnologia que vêm sendo adquiridos com o tempo. Força-tarefa da Segurança Alimentar apreende mais de 3 toneladas de produtos impróprios para o consumo no litoral norte. Dois estabelecimentos foram interditados devido às péssimas condições de higiene. A fiscalização desta semana percorreu oito pontos de venda, incluindo peixarias, açougue, mercados e restaurantes nas praias de Imbé, Tramandaí e Nova Tramandaí. O objetivo é coibir a venda de produtos estragados, mal conservados ou sem procedência. Os recursos da nova fase da repatriação devem chegar até metade do ano aos cofres do Estado e das prefeituras gaúchas. A informação foi confirmada pelo governador José Ivo Sartori em evento da Federação dos Municípios na capital. Uma lei aprovada ontem pela Câmara dos Deputados abriu novo prazo para regularização de recursos mantidos ilegalmente por brasileiros no exterior. Ficou incluído já definitivamente a questão das multas, também entrarão para a parte dos municípios que ainda estavam fora. E ficou consolidado um processo que nessa parte da repatriação, 46% pertencerão aos estados e aos municípios. A Copa do Mundo no Brasil terminou há dois anos e meio, mas as obras de infraestrutura aqui na capital, que deveriam ter ficado prontas para a competição, ainda não terminaram. Algumas, na verdade, nem começaram. E o pior, a prefeitura informou que alguns projetos continuam sem data prevista para iniciar. De um total de 640 milhões de reais, ainda falta desembolsar mais de 280 milhões para a conclusão de todas as obras da Copa. Uma parte é de responsabilidade da Caixa. Para a prefeitura, falta quitar mais de 120 milhões de reais entre dívidas do que já foi finalizado e de obras ainda não terminadas. Nós não temos dinheiro para tudo. Isso é fato, é notório. Todos os porto-alegrandes já sabem disso. Nós não temos dinheiro para tudo. A nossa missão é fazer um levantamento e uma proposta para levar para o prefeito Marquesan. E essa proposta, obviamente, depois tem que ser levada às empresas. As empresas já estão parando, se não estão paradas por falta de pagamento. Uma das estratégias do município é pedir à Caixa que pague valores de reajuste, como a correção da inflação destes cinco anos. Atualmente, nove obras estão em andamento e duas ainda não começaram. Esta é uma das obras de maior dificuldade de conclusão, a da Avenida Tronco. Apenas um terço dela está pronta. E se agora tudo estivesse em ritmo normal, ela seria entregue em até dois anos. Mas as máquinas estão paradas. Além da questão financeira, o andamento do trabalho esbarra no reassentamento de famílias. O processo iniciou com 1.525 famílias no traçado. O município avançou nas negociações. Hoje restam 193. As oportunidades são bônus de moradia, aluguel social, indenização. Ou seja, o município chegou no limite. Para o secretário da Fazenda de Porto Alegre, a finalização das obras será uma questão de escolha de prioridades da gestão. Nós vamos ter que fazer escolhas. E, obviamente, essas escolhas são duras. E até nós conseguirmos ajeitar a casa, fazer com que as despesas da prefeitura caibam nas suas receitas, nós vamos ter que fazer escolhas. Quem quiser pode acompanhar o andamento dos trabalhos no site obrasdemobilidadeurbana.com.br. Começou hoje mais uma edição do tradicional Liquida Porto Alegre. A Câmara dos Dirigentes Logistas da Capital projeta para este ano um crescimento de 6% nas vendas, que devem superar 1 bilhão e 100 milhões de reais. Conforme a CDL, mais de 3 mil estabelecimentos aderiram à promoção. Os descontos podem chegar a 70%. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E ainda, divulgado estudo com valores de pedágio para as novas concessões de rodovias no Estado. É daqui a pouco. A sexta-feira vai ser de tempo instável e calorão em todo o Rio Grande do Sul. A previsão é de pancadas de chuva passageiras com risco de temporais isolados. Mas o sol aparece. O dia, mais uma vez, fica abafado e quente. Na capital, a máxima atinge os 34 graus. Já em São Borja, a temperatura vai aos 36. Santa Maria vai enfrentar calor de 37 graus. Em Bagel, os termômetros ficam na casa dos 32. E no litoral norte, mínima de 25 e máxima de 31 graus em Tramandaí. Um chevette destruiu a fachada de uma agência bancária nesta madrugada em Caxias do Sul. A Brigada Militar encontrou o carro abandonado no local. Segundo testemunhas, o condutor teria perdido o controle do veículo, atingido a agência e depois fugido a pé. Não há sinais de roubo. A ponte móvel montada pelo Exército na principal rodovia de acesso do centro do Estado, a região metropolitana, será liberada amanhã. A RS 287 estava interrompida entre Candelar e Novo Cabrais, desde que a ponte sobre um arroio desmoronou no mês passado. O trânsito vai ficar em meia pista até que a estrutura definitiva seja construída. Veja na reportagem da TV Cachoeira. 50 homens do Exército trabalharam na montagem e outros 20 no apoio logístico. Toda a estrutura de lançamento pesa 45 toneladas. E a ponte militar, que deve permanecer no local durante aproximadamente 45 dias, pesa 30 toneladas. A princípio, veículos pesados, como caminhões e ônibus, passarão apenas eles individualmente. Trânsito de veículos leves não terá esse tipo de problema e poderão transitar normalmente, obedecendo as sinalizações de limite de velocidade. Solução provisória. Não resolve completamente o problema, porque a velocidade de tráfego aqui vai ser bastante reduzida. Então, caso haja um volume maior de tráfego, se espera que tenha bastante engarrafamento. Que a velocidade ultrapassada da ponte é em torno de 10 a 15 km por hora. O fluxo não vai ser em mão dupla, vai ser em uma via só. E vai alternar as mãos. Uma hora vai passar uma mão e outra hora passa outra mão. O trecho, na altura do quilômetro 153, está bloqueado há mais de duas semanas, porque as galerias que ficam debaixo da rodovia corriam o risco de desabar. Segundo o engenheiro responsável, a obra deve levar 90 dias. Então, ela foi implantada usando, basicamente, com folga a faixa que faz Santa Maria Santa Cruz, onde ela vai ficar implantada, com o tráfego liberado. E nós vamos fazer, já dar início na obra, do pontilhão definitivo, lá no sentido, na faixa, no sentido Santa Cruz-Santa Maria. Começa em março a restauração de 40 km da Rota do Sol. O trecho contemplado fica entre Lajeado Grande e Tainhas. A obra vai receber 25 milhões e meio de reais, através do programa Restauro, executado pelo Daer com recursos do Banco Mundial. A ordem de serviço foi assinada hoje no Palácio Piratini. Uma audiência pública discutiu hoje, em Porto Alegre, a proposta de concessão de trechos de quatro rodovias federais aqui no Estado. A concessão tem prazo de 30 anos, prevê a instalação de praças de pedágio e deve gerar investimentos de quase 8 bilhões de reais. Conforme o edital do projeto, o trecho rodoviário a ser concedido tem 467 quilômetros de extensão, compreendendo as BRs 386, 448, 290 e 101, que passam por 32 municípios gaúchos. O contrato também prevê a recuperação e ampliação de vias, a implantação de acessos, entre outras melhorias. Para manter essa estrutura, é proposta a criação de cinco praças de pedágio, em Monte Negro, Fazenda Vila Nova, Soledade, Tio Hugo e em São João do Sul, que fica em Santa Catarina. Com projeções de tarifas que variam entre R$ 4,70 e R$ 8,60. Esse foi um dos pontos mais debatidos na audiência desta quinta-feira. Para esse empresário, de passo de torres, o novo pedágio vai prejudicar os moradores que residem na divisa com o estado vizinho. No ponto específico onde o P1 vai ficar, que é dentro do município de São João do Sul, impacta muito tanto as pessoas que saem de Praia Grande e São João do Sul, quanto as pessoas que saem de torres e passo de torres, que é um fluxo bastante intenso, porque é um trecho bastante pequeno para um custo tão elevado. As novas praças também preocupam o setor de transporte de carga e logística. Cerca de 85% de toda a produção gaúcha é transportada por caminhão. E somente esse modal é responsável por 75% da arrecadação das concessionárias rodoviárias do estado. Custos que podem atingir também o consumidor final. Na verdade, é um pagamento em duplicidade. Nós pagamos, quem quer que seja que pague para transitar nas rodovias, vai pagar de novo. Pagou o imposto, vai pagar o pedágio. Então isso, obviamente, impacta nos preços dos fretes, que por consequência impacta no preço daquele produto que todo mundo consome, seja ele qual for. E aquelas comunidades mais distantes e com acessos mais dificultosos, vamos dizer assim, com mais dificuldade de acesso, acabam pagando mais caro. As discussões acerca do plano de concessão seguem até o dia 17 de março. A população em geral também pode encaminhar críticas e sugestões através do site da Agência Nacional de Transportes Terrestres. E assim nós encerramos o 2ª edição de hoje e voltamos amanhã com novas informações. Boa noite pra você. Até lá. Segunda edição Apoio Banrisul Servidor público e aposentado do INSS Façam consignado Banrisul